é é o gás é o samuel está ali e f uso o fumo o fumo de lá na nome de na lá no dinaias e vai passar a mão ali tu foi muito levantado onde na já era Vamos ser preso Porra, a tática foi errada A tática foi errada Mandaram a cal errada Não se faz Meteram a cal errada Posso levantar isso aqui, senhor? Tem um cara se drogando ali Tem um cara se drogando ali Deixa lá É sério O cara quer falar a dor de se drogando Fila da mãe Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Quanto tempo a gente vai pegar Ah, foi esses daqui que tinha botado arma na minha cara Fila da puta É, tá porra Morri de novo Não é ruim não, é cair de novo Ai, tá doendo Foi fazer merda, mano Tira a mão do meu saco, Samu Ô, seu vagabundo Vagabundo não, senhor Filhos da puta Vou ficar dando pra lá pra cá Vamos ver quem vai ser a reação deles Fala na frente do meu advogado Ainda quer advogado Não tem dinheiro pra advogado? Não, quer advogado ainda? Não, vem aqui Vocês dois me seguem Vocês dois me seguem Só o outro fugindo lá no fundo Olha lá, olha lá Olha lá Tranquilo, tranquilo Olha o outro fugiu Olha o outro fugiu O outro fugiu, mano Olha lá, olha lá Ele fugiu, olha lá Ele fugiu, tá fugindo Valeu aí, rapaz Fugiu, fugiu, fugiu Valeu, cara Aonde é que eu entro? Bandido 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 tem que morrer Bandido Maconheiro Tem tudo que morrer O outro beliante Cadê o outro beliante? Policial, vocês são fodas Ah Pô, é bom saber que tem policial Tem bom saber que tem policial Tem bom saber que tem traído Tem bom saber que tem traído Bom saber Vou tentar aqui, calma aí Policial, você me ajudou, policial Me dá um autógrafo Vambora, vambora Vambora que ficaram aqui Eu tô com coisa Vambora, é Tem que ir embora Nossa, eles deixaram pra trás, mano Eles não tô percebendo isso ainda Eu tô ligado, esse policial é muito burro Ai, caralho Como que o cara conseguiu fugir o gemado, mano Meu Deus do céu, velho Tá, porra Agora já era Quanto tempo a gente vai ficar lá, velho Ai, mano O parado deu errado lá, hein, tio Porra, fez os cálculos errados, velho Bora, todo mundo lá embaixo Eu nunca fui preso, não, senhor Então, no seu caminho, não Tá bom Vou te mostrar o caminho, então Só descer a escada Mas, não tem nada de perigo aqui, não Esse aí tá trancado Aí, ó, tá trancado Entra por aqui Esse aí tá trancado, entra por aqui Tá burro? Tudo bem, tudo bem Não, não, senhor Isso é burro? Vocês, senhores, nunca foram presos? Não, senhor Não, senhor Entra aqui Um em cada cela A gente nunca fez nada de errado, né, senhor Um em cada cela Na minha vida Vocês podem até puxar aqui Tá fechado, senhor Posso ficar na mesma cela que ele? Não, aqui Que eu gosto Tá aberto agora, vai lá Tá fechado, senhor Só é forte Só é forte Isso Ficou preso, olha lá Vai lá, vai lá Vê se o senhor consegue Deixa eu ver se eu consigo Vai lá, vai lá Vê lá Não tá conseguindo Calma aí Agora foi Agora foi Não, vai lá pra trás Foi? Foi, foi Beleza, beleza Espere aí que eu já vou falar com os senhores aí Tudo bem Ah, meu Deus do céu O que que vai dar isso aqui? Aquela tática foi a pior, mano Na moral, velho Soltar o refém pra tentar dar sorte Que porra é aquilo, velho Fui totalmente errado, mano Era pra pegar o refém e botar no carro, mano Foda-se a polícia ia gostar ou não A gente ia ter que matar o refém Parece que ele ia deixar matar o refém Não pode? Ai, caralho Vamos ver que vai dar, né Vamos ver que vai dar Ô, senhor Tem uma água aí, não, senhor? É, vai vir um parceiro aí Conversar com os senhores aí Tudo bem O senhor me dá algemar aqui só pra eu tomar água, senhor Senhor, vem aqui, por favor, senhor Tá trancado, senhor Tá trancado Não, tu tá sem força, não é possível Ó, ó, eu não consigo, senhor Pode algemar de novo, senhor Não, tu tá... Caralho, não tá comendo, não? Vem aqui, vem Senhor, tô com a mão algemada Você quer que eu faça o quê? Bata a cara na grave? Vem, vai com a cabeça, filho Se vira Aí, ó Vem, vem, me segue Me segue aí O que que eu vou fazer com ele, hein? Eu tô vendo, hein Tá que pariu, velho Pra ver, nem o senhor consegue Eu tô vendo, hein? Vai ter uma pena abaixo, né, senhor? Você viu que nenhuma bala bateu no senhor Não aconteceu nada É, em mim, né Só me derrubaram Mas acabou me derrubando o colhete Não, ninguém derrubou, senhor Ninguém, ninguém Não, me derrubaram sim Do lado ali O senhor pisei na banana lá Que eu tô ligado Ah, pisei na banana não Tomei bala no colhete, tá certo? Mas, sorte que o meu colhete é bem resistente Acabou salvando minha vida Tem câmera ali, velho Mas a gente sabia disso A gente sabia disso O que, senhor? Tá que pariu, velho Fui preso Cara, fui preso Você é sincero contigo É Recebi informações Recebi informações de cima Pra aplicar pela máxima pra você Pra dos seus atos, certo? Por que, senhor? Não fiz nada, senhor? Pela máxima? Quanto que é? Não, você não fez nada? 60 meses Que isso, senhor Por que que é isso? 60 meses Mas, como hoje eu tô de bombo Não, calma, calma Eu tô de bombo hoje, certo? Eu queria... Vamos poder me negociar Certo? O senhor, primeiro é o preço, senhor Tem que ter aquele desconto lá, né, senhor? Ah, sim, sim Calma, calma Tira a máscara aí Vai, tira a máscara aí Calma aí, senhor É... Você trouxe teu RG? Ah, tô vendo aqui Trouxe sim, senhor Caralho, o cara bota arma na mão Quem é aquele policial ali? É o policial do mês? É, ali? É, pô Mais mês que vem eu vou estar lá Mês que vem você vai ver Sim, sim, tomara, senhor Sou um bom policial Por isso que a bala bateu no peito aí Obrigado, mas isso aí não vai adiantar nada Vai diminuir Certo? Eu tô pegando aqui Na tua carteira aqui, certo? Então, seu nome é Tonhão da Silva Exatamente, senhor Date de 17 anos RG 609 TDL Telefone 43 976 6962 Certo? Exatamente, senhor Tá correto Tá bom Senhor, eu vou Vou ter que tirar uma foto tua aqui Você vai aparecer lá na Aqui ou no tempo Vou anotar você na ficha lá Ficha criminal, certo? Correto Vai aparecer bem bonitinho Sorri pra foto aí Sorri pra foto Riii Filha da mãe Tem que rir ainda Foi preso sem ficar rindo Vai, eu vou tirar a foto agora Deixa eu ver aqui Certo? Pô, senhor Tira a foto, senhor Feio Tu é feio, hein? Pelo amor Porra, senhor É pro senhor olhar pra mim, senhor Não é pro olhar pro espelho ali atrás, não Pra mim Caralho Daqui a pouco eu tô uma coronhada na terra Você quer ver? Agora vamos começar Tô ligado Que você tá andando com os moleque ali, né? É, eu tô vendo que eles estão no bem, né? Senão você não estaria fazendo a porra de assalto Sim, sim Eu tô entendendo, seu papo Tua pena já tá fudido Tu tá fudido pra caralho Então não tem negociação, senhor Então não tem negociação Tu tá fudido, acabou Eu terminei Eu terminei de falar Não, tranquilo Eu terminei de falar Tu tá fudido Tu tá fudido pra caralho Mas podemos melhorar essa situação pra você Melhorar quanto? 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 Não, depende Tipo assim Eu vou querer informação de você Dependendo da tua informação Tua pena vai baixar demais, velho Depende da informação que o senhor tá querendo Primeiramente Quero saber como conseguir as armas Pra algum local Alguém específico E se eu falar Diminui quanto? Organização criminosa Não, calma Eu também vou querer saber Aonde tu tá trabalhando Porque eu tô vendo Que esse molequinho Eu tô achando Que esses teus amigos aí É de fato só, velho Sei não Já passei por ele várias vezes Sua roupa vermelha aí Mas aí só tem que perguntar a ele Eu não conheço Eu não sei Eu não sei Só tenho suspeitas Não, podemos negociar tua pena Negociar? Então, irmão É o negócio é o seguinte Tem uma regra Tem uma regra, tá ligado? Não entregar ninguém Então eu não vou fazer isso, irmão Ah, então você tá admitindo Que você tá participando Não, não tô participando Eu tava lá Eu estava lá O senhor me viu lá Como é que eu tava lá? Sim, ele Você tá não Tu tá dizendo que é de organização, né? Não, eu estava lá Não tem regra nenhuma É regra da vida Tu acabou de dizer aqui, velho É regra da vida O senhor sabe disso Regra da vida Não sei disso nada Vai querer negociar Ou tu vai querer passar o resto da tua vida na prisão? Não Essas informações eu não posso passar Senão eu estou morto Então não tem como Não, não Você vai estar na proteção à testemunha Não, não existe isso Esses caras aí Esses caras aí Tem mais informação que os senhores aí Não Mano Pode confiar na corporação, velho Pode confiar aí Não, não tem como não Eu não conheço ninguém Como é que eu vou confiar? Não, não conhece Tu tá roubando o assalto Tando bom com ele, porra Tá achando que eu sou otário? Não, eu não conheço ninguém de vocês Como é que eu vou confiar em vocês? Pode confiar, mena A gente pode confiar aqui Não, não tem como não Não tem como não Vocês vem combinando há quanto tempo aí? Vocês vão combinando isso daí? Não, a gente não combinou nada não, senhor Eu conheci pouco tempo só Só foram lá, pegaram Onde vocês pegaram o refém? Na praça mesmo? Os dois reféns? É, foi no meio do caminho Vocês pegaram, levaram pra lá Deixaram o refém e lutearam eles Pegaram alguma coisa deles ou não? Não, só fizeram Só pegaram o refém só Pegaram pistola Não, mas é lógico Vai deixar um cara armado lá, né? Pegaram Não, mas eles estavam chamados, porra Ah, mas e aí? E aí? Ele podia tentar pegar a pistola lá, né? Vai que ele dá um tiro nele mesmo Aí depois bota a culpa em nós Eu acho que a pena máxima já tá de pouco tamanho Eu digo a pena máxima Não, mas tem aquela parada de helpimário, não tem, né? Sim Ele é réu primário aí na cidade? Se eu estou no Brasil, tem que ter pena Não, réu primário não tem certeza Mais comum Quando a gente for somar isso daí, ó Vai dar uns 300 anos Aí com a redução de pena aí pelo réu primário Vai dar uma pena máxima, pô Então não muda nada Será que vai mudar alguma coisa? Eu acho que vai mudar uns 20 aninhos de 300 anos Uns 20 aninhos só Nada disso, irmão Nada disso, senhor Não é mesmo Só isso, só Eu acho que eu vou querer um advogado Os senhores estão advogando aqui na minha frente A advogada é nós aqui Não, os senhores não são advogados Os senhores são policiais Quanto é que tá um advogado? Não, tem contato de algum advogado Não, mas o governo tem que liberar um pra mim aí, ó É lei Não, o governo tá... O governo tá... Caralho, o governo tá falido, tá ligado? Não, mas o que eu posso fazer, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu prendo... A gente prende você aí por uma pena aí, tipo, de 50 anos Até você achar um advogado Se você não achar, a gente deixa aí por uma máxima Tranquilo? Então, o senhor não pode me reduzir um pouquinho mais, não, senhor? Muito tempo? Não, você não colaborou? Por que você tá dando informação, velho? Você não colaborou em nada? Não é, mas eu sou uma pessoa de primeira vez aqui, né? É, sim Foi um erro, foi um erro Foi um erro que não vai acontecer mais, velho Não, eu não quero isso, não Eu quero informação, isso não vai mudar nada Vai dar informação? Ah, infelizmente eu não posso, eu não posso, senhor Ó, ó Rapidinho, você é o primário, certo? Exatamente Como é o primário, 15% da tua pena vai diminuir, certo? Se vai, então, como tu vai pegar 60 anos? 15% de 60% de... Vamos ver se vai fazer matemática É, nove anos, certo? Confira comigo? É, é isso aí, nove anos Pô, se você falar, como eu vou falar contigo Você falou das armas, como tu conseguiu as armas? Eu não consegui, irmão Como tu conseguiu as armas? Não é possível que a arma apareça na porra da tua mão, velho Não, me deram a arma, lógico Mas eu não comprei Me deram a arma? Quem te deu a arma? Não Eu não posso falar, irmão Não posso falar, não, senhor Ah, não, certo Não adiantou, eu tentei conversar, então vamos lá, então Vamos lá pra prisão Vai ser, sua pena vai ser de 51 anos Já somou a pena dele? Já somou, já? Deu 51 anos Com o réu primário 15% Ah, então Fazer o que, assim Eu não posso fazer essas informações Se não, eu sou um cara morto Ah, então eu vou continuar preso, então Vai pensar mais É, mas fazer o que? Se eu falar, eu tô morto Os caras na cadeia matam, e aí? Não, a gente pode ser a proteção do testemunho Você tá É, mas eu não confio nisso, não Tá doido, você vai aguentar os caras ali Me manda matar ali na cadeia Não posso fazer nada, né? Eita porra Que isso, velho? Eita porra É um fudido Se afasta ele O cara ali tá meio atruado Tudo fudido Tudo fudido Isso aqui tudo é abuso, hein? Tudo fudido Eu quero o comandante Vou te denunciar Cadê o comandante dessa porra aqui? Se afasta aí, chefe Se afasta aí Vamos, Samu Volta aqui, Samu Aqui também, seu bote, ó Tô se cheirando Por qual motivo tu foi preso, certo? Tudo bem Pode chutar os meninos aí, Samu Os dois ali Samu, já morrei demais Eu vou morrer, hein? Eu já morri, Samu Aparrei demais Se morrer, eu tô falando, irmão Eu te arrebento O morto fala O morto fala Filha da mãe Vai me botar tempo pra caralho, velho Esse vídeo ficou grande, hein? Esse vídeo ficou grande, hein, mano Não sei nem Acho que eu devo ter botado como evento Se você estiver aí como evento Então um salve pra vocês aí, irmão Salve, salve, salve Pra quem você tá vendo o evento E se você tá vendo só depois do evento Você não viu o evento Só quem viu o evento Quem viu o evento Se você não viu o evento Tô nem aí pro evento Eu tô aí no evento Mas não sei qual que é o evento E esse policial aqui, mano Porra Que carequinha, hein? Rapaz Vocês vai diminuir minha pena Porra Tanto tempo que eu tô aqui Abre aqui pra mim, por favor, pé O senhor tá meditando, senhor? Dá licença aí, por favor, senhor Caralho, o cara demora pra porra, tio Ei, PM, tá me interessando aqui na parede, hein? Ele aqui, hein? Acorde aqui, o que você vai fazer? Vai tomar um socão, filho Só porque eu sou Samu De mim mesmo Aqui, PM Pô, tá me perturbando aqui Vai tomar o dele, hein? Ei, Samu, paluncuo Tô cair na mão com esse Samu Se você não se... Se liga tu também Ó, no cu é tu, hein? Seu mer... Seu velho Tem 70 anos Todo Samu, paluncuo Ô, Samu, dá licença aí Que eu vou estar fazendo a prisão do senhor aqui Vem pra cá Todo Samu, paluncuo Vem pra cá Vai lá pro final da cela Vai lá pro final da cela Fazendo com a velha Vai embora, Samu, paluncuo Vai lá Vai lá pro final da cela Vai se fudir aí, ó Vira de costa pra mim O cara tá me xingando ali, hein, PM Tá me xingando ali, hein Não sei de nada Tô falando nada Tô quieto na minha Ah, vou dar um socão na cara dele Calma, hein, tio Só ajudar esse cara aqui Salmo, filho da puta Olha esse merda aí falando de mim, cara Meu, hein, tio Você tá louco Eu acho que aconteceu uma coisa Com o policial aqui, velho É melhor esses PM fudidos me matar Eu vou denunciar todo mundo Eu vou chamar o coronel desses fudidos Cala a boca, tio Quer morrer, morre sozinho, caralho Que que foi, seu merda? Seu merda Ah, caralho Eu acho que aconteceu alguma coisa com o seu irmão aqui, ô policial Ô policial Aconteceu alguma coisa com o seu irmão aqui, ó Pô, esses presos tá falando pra caralho, hein, porra Ô Samu, cê é o que daqui, irmão? E aí, e aí? Porra, Samu, é pra tá na rua, não tá aqui não, porra Só faz seu serviço merda aí, caladinho, Samu Tá caralho Tá verificando há muito tempo Bora, Samu Isso aí, pega no meu saco aí, Samu Pega no meu saco aí Cuidado, Samu Cuidado que é grande Ah, vai tomar no cu, mulher Só tem saco mesmo, Samu Pra ficar tranquilo Grande, Samu Esse saco aqui já bateu na boca da tua esposa demais, Samu Esse daí que tava me xingando, esse daí, ó E aí, Pê, esse cara aí tava me xingando Esse cara aí tava me xingando aí, ó Esse cabelo verde Cala a boca aí, ó Eu tava de cabelo verde Seu Samuzinho Vou denunciar todo mundo Tem medo de polícia não, seu bosta Tá meia daí eu do cabelo verde Cara, otário Falou, Samuzinho Ô Samu, para de bagunça, bora Sai da DP aí Ah, vaza daqui Cê é policial, cê é policial Já ajudou a gente aqui, vem cá Só aí, Samuzinho Bunda suja, vai embora Otário Fica preso aí, otário Olha lá, bunda suja Rapaz, aconteceu alguma coisa com esse cara, velho Tá meia hora parado aqui, velho Não faz nada, velho Vou denunciar vocês tudo, hein Vou denunciar todo mundo Cara, eu fui multado por 5 mil reais Tentativo de homicídio É um policial É abuso de autoridade Policial e informação A pedidoria vai comer Porra, né Ah, policial Já deu, né Já deu O policial e informação de próprio de você Você foi preso Liberado Liberado de cantor Você tá livre da cadeia Com você Já fui livre Muito obrigado, senhor Tô livre Bora, vambora Vambora, vambora Vambora, Marcelo Vambora Livre o caralho Já fui direto De base Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Então, eu conversei com os caras lá Fiquei com 21 51 minutos 51 ao mês Eu peguei 60 anos Se fudeu Se fudeu Só porque se fez aquela tática Filha da puta De burra Que porra De ideia aquela Vai soltar a porra De um refém Dentar Dar sorte Tinha que botar o refém Num carro E deixar ele depois Apaguei Agora é foda Agora tem que ficar o tempo todo Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado No vídeo Olha aí É isso que aconteceu Deu errado Agora tá preso Então deixa aquele like Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui E até o próximo vídeo